O Bang Bang mandou aqui, ó, Pablo Marçal disse que seria candidato na Prefeitura de São Paulo. Acredito que seria a única união possível pra você ter chance de se eleger, Kim. Ué, bora, se o Pablo Marçal quiser ser meu vice... Ou ele ser o vice. Nós já conversamos aí. Qual a sua opinião sobre o grande mestre 3-8-1? Cursos, cursos e animes. É, MBL passou vergonha chamando ele de Bolsominion. Cara, eu nunca assisti nada do 3-8-1, não tenho opinião sobre ele. Não é isso não. Hã? Não é isso não. Ele vai falar um monte de coisa pra você e no final não é isso não. Mas é sempre um exemplo muito sinistro. Tipo... Não sei, eu acho que o Renan e o Arthur já viram, já debateram coisa do... Se você fosse castrado, você não tá entendendo o que eu tô falando não? Se você fosse castrado, você daria parte na polícia? Sim ou não? Você não tá entendendo o que eu tô falando não? Sim ou não? Daria parte na polícia sim, cara. Porra, me castraram? Isso é crime. Mas por que te castraram? Aí já não sei, né? Aí tem que ver. Aí você vai ter que explicar na polícia. Não, quem tem que explicar o motivo é o autor, né? Não a vítima. Mas a polícia vai te perguntar. Não vai não. Não é isso não. É, bom. Mas os bagulhos que ele fala de Bitcoin são maneiros. O problema é que eu acho a visão de mundo dele enviesadona, porque ele é muito cristão. Entendeu? Então, por exemplo, eu quis dizer, por exemplo... Não, mas a visão de mundo de todo mundo é enviesada. Não, mas a dele é muito cristã mesmo. Entendeu? Então ela é meio, vai pra um lugar muito... Muito... Você precisa ser cristão, senão é foda, entendeu? Senão é bad trip. Senão é foda. Entendi. Porque assim, como é que você vai discutir... Como é que você vai discutir, por exemplo... Como é que você vai abrir a possibilidade de discutir um aborto, por exemplo, com um cara que é, sei lá, um fundamentalista cristão? Tá, fundamentalista... Mas você que eu não sei, eu não conheço o cara. Então é, supostamente fundamentalista cristão. Você tá dizendo que... Não, você não precisa falar supostamente, você não tá usando o cara de crime, pô. Também não precisa ficar tão mundão assim, né? Porra, Igor. É... É, não, você é fundamentalista... Agora, com um cristão, o cristão é plenamente capaz de debater aborto sem envolver a religião dele. Não, não... Então, vamos lá. Não é nem debater, é imaginar a possibilidade que uma sociedade que não é necessariamente cristã toparia debater e até aceitar, por exemplo, o aborto, que é um bagulho assim que pega bastante... É, isso é a mesma coisa que debater. Não, porque assim, o cara, ele consegue debater contigo, mas ele não consegue mais... Defendendo dele, assim, ele não consegue entender a possibilidade de que a sociedade talvez queira o aborto, entendeu? Tá, ele pode entender a possibilidade de discordar. É isso. Então, porra, é que não é bem isso. Você precisa ver. Você precisa ver. Tá, tá bom. O Alisson Rodrigo, 94, mandou aqui, ó. Kim, na reforma tributária de 2021, você votou contra, mas a de 23, você votou a favor. Qual a diferença entre as duas? Vamos lá. Na realidade, não teve reforma tributária em 2021. Acho que ele tá confundindo a reforma tributária na ida, né, que a gente fala, que é quando a gente manda o texto pro Senado, de quando o texto volta pro Senado. Volta do Senado pra gente. Porque como é que o processo legislativo... A Câmara aprova algum projeto, né, no caso de PEC especificamente. Vai lá três quintos em dois turnos, manda pro Senado. Se o Senado aprova exatamente aquilo que a Câmara mandou, beleza, é promulgada a PEC, não precisa de sanção presidencial, porque PEC é promulgada, não é sancionada. E é promulgada, o texto tá valendo, já é lei. Se o Senado muda alguma coisa, aí volta pra Câmara. Eu votei a favor do texto de ida, foi o texto que a gente mandou pro Senado. Aí, quando voltou do Senado, tinha um monte de exceção, de um monte de lobby pra pagar menos imposto e o resto da sociedade pagar. Por exemplo, lista de profissionais liberais que vão ter alíquota diferenciada, que vão pagar menos imposto. Aí tem a lista. Eu falei, mano, ou todos os profissionais liberais vão pagar menos imposto porque vocês consideram juridicamente que o profissional liberal é diferente de outros profissionais, ou nenhum profissional liberal vai pagar menos imposto. Não vou escolher quais são os seus, eu sou absolutamente contrário. Diminuiu também, isso foi uma grande conquista do Tarcísio, inclusive na reforma tributária, quando a gente aprovou ela na ida, na Câmara, que foi o comitê gestor, que é aquele que define as regras da implementação da política tributária, ele é formado pelos governadores e pelos prefeitos de capital. Se fosse como o governo queria, maioria absoluta, ou seja, se 50% mais um dos governadores concordarem, se 50% mais um dos prefeitos de capital concordarem, a medida é implementada. A gente ia continuar com a mesma injustiça tributária de sempre do Sudeste, principalmente do Estado de São Paulo pagando a conta, e de Brasília, e a Brasília distribuindo dinheiro como bem que é. E aí os governadores do Norte e do Nordeste e os prefeitos de capital teriam mais influência. Por quê? Porque tem mais estados e mais capitais, consequentemente, no Norte e no Nordeste do que no Sul e no Sudeste. E aí qual que foi a sacada do Tarcísio? Beleza, maioria absoluta de prefeitos, maioria absoluta de governadores, mas essa maioria precisa representar a maioria absoluta de habitantes. E aí, nenhuma medida que não tenha o voto do Sul e do Sudeste é aprovada, porque a maior parte da população está aqui. Então, esse ponto que também foi deturpado pelo Senado me fez votar contrário. E, cara, vários outros, mas assim, resumidamente, um monte de lobby que conseguiu privilégio no Senado e que diminuiu a autonomia e a justiça tributária para os estados do Sul e do Sudeste e que quando voltou para a câmera o texto estava muito pior, por isso eu voltei contra. Entendi, entendi.